O presidente interino Michel Temer assumiu a chefia do Palácio do Planalto no final da tarde. Ele vai permanecer no exercício do cargo por pelo menos 180 dias, prazo que o Senado Federal tem para concluir o julgamento do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Na capital gaúcha, líderes políticos, empresariais e sindicais projetaram os desafios do governo Temer num momento inédito na história do país. No final da tarde, Temer deu posse aos ministros e fez seu primeiro discurso. O presidente, em exercício, disse que o País Unido pode enfrentar os desafios. Unidos, poderemos enfrentar os desafios deste momento que é de grande dificuldade. Reitero, como tenho dito ao longo do tempo, que é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. No legislativo gaúcho, o líder do Partido dos Trabalhadores destacou que vão ficar atentos ao processo e resistir, apesar das dificuldades. Tem muito ainda pela frente. Nós não entregamos as fichas. Nós estamos, como eu disse, resistindo. Nós sabemos que a presidente Dilma é uma pessoa honrada. O Michel Temer não é um presidente legítimo. Ele não fez nenhum voto. Paralelo ao processo de afastamento de Dilma, Temer assume o comando do país e tem curto espaço de tempo para tomar medidas, especialmente no campo econômico. 100% o principal desafio é a economia, né? É poder restabelecer as condições para que o país possa retomar o emprego. Hoje já há mais de 11 milhões. Havia uma reportagem de quase 12 milhões de brasileiros que perderam o emprego. Eu acho que esse é o maior mal da nação. Tem que tirar o custo operacional. Nós temos que diminuir o custo brasileiro e interno da máquina brasileira. E se esse governo, que tem que agir rápido, utilizar os mecanismos que aí estão, não vai encontrar mecanismos bons, salutares. O presidente da Força Sindical disse que a entidade não vai admitir a perda de direitos trabalhistas. Nós vamos estar atentos ao Temer também. O Temer pisar na bola. Se quiser tirar direitos dos trabalhadores, não vão estar com bandeira. Vão estar lá dentro do Congresso lutando novamente para que não tirem mais direitos dos trabalhadores. O governador José Ivo Sartori falou sobre a importância de manter o diálogo sobre a negociação da dívida. A dívida tem um caminho a ser perseguido que é determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Buscar haver o entendimento entre os governadores e o Poder Executivo Federal. E temos aí dois meses, um pouco mais, que devemos buscar uma caminhada de entendimento. Em nota, a FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, considera que os governos Dilma e Lula proporcionaram avanços em políticas públicas para a área. Para a entidade, a decisão é um golpe contra a agricultura familiar e o futuro. A FederaSul, Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul, acredita que Temer fará uma faxina, mas dificilmente conseguirá reerguer o país e que será marcado positivamente na história se conseguir preparar o terreno para um novo presidente eleito pelo povo. Já o Sindy Lojas reforça sua posição a favor do impeachment e diz que é hora de retomar o otimismo e o ânimo para o trabalho.